Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 23 de setembro e é muito bom estar aqui mais um dia com você na nossa oração maravilhosa que é a novena dos nove meses com Maria. É muito bom ter a tua presença aqui conosco e que juntos nós possamos alcançar muitas graças com Jesus e Maria. Iniciemos o dia 23 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Salmo 22, do 1 ao 2. O marido de Marta e seus filhos foram novamente conduzir as ovelhas em busca de alimento. Estamos enfrentando uma forte seca. Por isso, eles são obrigados a viajar para longe na busca de boas pastagens. A figura do pastor faz com que eu pense em um Deus bondoso que conduz seu povo com segurança. O pastor quer a vida da ovelha. Se arrisca por ela, caminha quilômetros e quilômetros na busca da melhor pastagem, da água mais limpa e fresca. Todo o seu trabalho gira em torno da vida das ovelhas. Reflexão. O Senhor deseja conduzir a nossa vida. Para que isso aconteça, basta nos entregarmos a Ele. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus queridos, a você que veio aqui hoje rezar essa novena com a gente. Peço que você ajude o nosso canal deixando seu like neste vídeo. Também peço que você se inscreva se ainda não é inscrito. E compartilhe para que esta oração chegue a tantas outras pessoas que precisam dela. Que Deus te abençoe. E compartilhe para que esta oração chegue a tantas outras pessoas que precisam dela. E compartilhe para que esta oração chegue a tantas outras pessoas que precisam dela.